A Secretaria de Estado da Saúde informou no último domingo que recebeu do Ministério da Saúde 500 doses de um lote da vacina Coronavac, que foi interditado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os imunizantes foram distribuídos para 29 cidades do estado do Tocantins. A interdição cautelar de pelo menos 25 lotes da Coronavac, proibindo a distribuição e uso das doses, foi anunciada no último sábado, dia 4, pela Anvisa. A medida foi aplicada porque as vacinas foram envasadas em uma planta, local de fabricação não aprovada pelo órgão. As doses que o Tocantins recebeu são do lote L-20-21-06-038. A recomendação para os municípios é reter as vacinas, caso ainda não tenham sido aplicadas. Já aqueles que aplicaram as doses, os usuários serão acompanhados pelas autoridades de saúde. A Secretaria está realizando o levantamento sobre a aplicação das doses deste lote. No momento, quem tomou a dose da Coronavac não receberá outro imunizante.